Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores frida calo, cores passeio pelo escuro Eu presto muita atenção no que me morre Uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar, estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone Vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro